Fé lá, ônibus destruído, queimado. Quem tem informação ao vivo comigo? A Fernandinha, ela tem informação e tem mais de você ao vivo com os detalhes, Fernanda. Salsicha, três ônibus da aviação cidade de Paranavaí pegaram fogo. E isso aconteceu dentro da garagem da empresa. O corpo de bombeiros, com apoio de funcionários da aviação, conseguiram conter as chamas após cerca de uma hora e meia de trabalho. Ninguém ficou ferido. A polícia civil agora vai apurar este caso para identificar o que causou esse incêndio de grandes proporções. Pode ter sido um curto, mas ainda não é descartada a hipótese de um incêndio criminoso. Em nota, a empresa aviação cidade de Paranavaí informou que busca identificar o que causou tal fatalidade e que todas as medidas estão sendo tomadas para que fatalidades como esta não venham a ocorrer novamente. Também agradeceu a eficiência do corpo de bombeiros de Paranavaí e dos funcionários, que prontamente se mobilizaram para ajudar a conter as chamas e impedir que o fogo se alastrasse ainda mais. Também informou que todas as linhas de transporte estão sendo atendidas, tanto ao atendimento do transporte coletivo de passageiro municipal, quanto às empresas de fretamento exclusivo. E finalizou informando que estão remanejando outros veículos e que logo estarão em Paranavaí para complementar o atendimento, não deixando de realizar o transporte necessário a tantos usuários. Então esse caso vai ser investigado pela polícia civil, lembrando que não foi descartada a hipótese de um incêndio criminoso. Com você, Sal. Aí a imagem do momento em que o corpo de bombeiros de Paranavaí fazia o combate ali para tentar salvar os outros ônibus, né? Como pegou fogo nos ônibus que estavam perto do muro ali. Coloca a imagem no começo para mim, fazendo um favor. Só para o povo ter noção ali, ó. Um minutinho. Vai lá, Júlio. Aí, ó. Ali é o muro, tá vendo? Tem a cerca elétrica ali, ó. Mas o fogo começou na parte ali dos ônibus que estavam próximo do muro. Tá vendo ali? Ali é a residência e aí do outro lado é onde fica a garagem. Paranavaí, Paraná, hein? Olha lá, tá vendo? Olha o fogaréu lá, ó. Fogo alto pegando na árvore ali, ó. E a preocupação na hora do desespero, né? Durante o dia. Isso foi durante o dia que aconteceu o incêndio. E agora eles estão tentando buscar imagens para saber se alguém foi ali e tacou fogo dos ônibus lá para o lado de dentro ou se foi algum problema em um dos ônibus que na sequência espalhou ali o incêndio. Olha lá, ó. O veículo passando ali, ó. Fumaceira preta, né? Olha lá, olha lá. Bem na esquina lá. E aí foi atingido. O fogo de um ônibus foi pulando para o outro e acabou destruindo ali três ônibus completamente ali no local. O pessoal conseguiu depois tirar alguns ônibus e eles não foram atingidos ali. Uma fumaça preta lá, saindo lá. E ali, ó. A pessoa foi passando com o veículo do lado. Depois tinha todos os ônibus que estavam na garagem ali, ó. Tá vendo? Olha o tanto de ônibus que tinha ali, ó. E lá o ônibus pegando fogo lá e o vento estava jogando para o lado de cá. Por isso, os outros ônibus foram atingidos também. Claro que agora tem a investigação para saber se foi um curto-circuito em um dos ônibus ou se foi incêndio criminoso. A polícia já está investigando o caso. Vem comigo.